Um americano que estava há 30 anos no corredor da morte é solto. A justiça voltou atrás, declarou o homem inocente. No Chile, Michelle Bachelet assume a presidência pela segunda vez e promete derrubar privilégios dos mais ricos. Mas na cerimônia, quem caiu mesmo foi o representante da Holanda. Veja essa e mais notícias internacionais. A posse de Michelle Bachelet foi marcada pela presença feminina nos cargos mais altos do poder. Ela recebeu a faixa presidencial da filha de Salvador Agende, o presidente deposto no golpe militar de 1973. Isabel Agende é a primeira mulher a presidir o Senado naquele país. Em seu segundo mandato à frente do Chile, a socialista promete concretizar as transformações sociais que o país precisa. Entre os planos do novo governo está a reformulação da política educacional, garantindo o ensino gratuito e de qualidade e reduzindo o lucro das instituições privadas que atuam no setor. Uma queda para ninguém botar defeito. O ex-primeiro-ministro da Holanda, Ruud Lubbers, tropeçou no tapete vermelho e foi ao chão. O tombo aconteceu durante uma das etapas da cerimônia de posse da presidente Michelle Bachelet. Com bom humor, Lubbers levantou e seguiu para o almoço oferecido às autoridades. Por 30 anos, Glenn Ford insistiu que era inocente. Ele foi acusado de matar um joalheiro em 1983. No ano seguinte, foi condenado à pena de morte. Agora, a justiça da Louisiana, nos Estados Unidos, deu por verdadeiro o álibi que a defesa apresentou na época de que Ford não estava na joalheria no momento do crime. Ao sair da prisão, ele se disse aliviado, mas que nada vai recuperar o tempo perdido. Quando foi preso, o filho dele era um bebê e hoje tem dois filhos. Glenn vai receber uma indenização que pode chegar a 250 mil dólares por ano de reclusão. Legenda por Sônia Ruberti